da capital do oeste. Qual é esse novo passo? Oi Wagner, tudo bem? Então, a rodoviária aqui de Cascavel, ela foi inaugurada em 87 e desde então nunca passou por uma grande revitalização, apenas pequenas reformas pontuais. E como a gente sabe que a rodoviária em várias cidades, às vezes é o primeiro contato que uma pessoa tem, um viajante tem, quando chega nessa cidade. A gente observa obras em vários pontos da cidade de Cascavel, revitalizações em pontos estratégicos, a cidade está muito bonita, mas o que pensa esse passageiro que chega à rodoviária e que observa? É um espaço grande, é uma estrutura que dura muito tempo, que está bem construída, mas que nitidamente precisa dessa revitalização. Hoje a gente veio até a rodoviária pela manhã fazer uma reportagem e você confere agora. A reforma começou pelo segundo andar. Portas foram abertas, conectando salas vazias. E os operários já estão quebrando o antigo piso. 9 mil metros aí pra brincar, hein? Mais ou menos quanto tempo que dá pra mexer com 9 mil metros, se o tempo colaborar? Não, é se colaborar aí pra nós, aí no prazo de 18 meses a gente entrega, né? Algumas das salas já estão vazias e mudaram o atendimento para o andar térreo. Na junta militar, caixas empilhadas e computadores embalados para a mudança. A partir de sexta-feira, realmente fica impossível de continuar nesse espaço. Então, nosso atendimento passará a ser na Avenida do Brasil 5746. Creio que é a partir de terça ou quarta-feira que nós estaremos disponíveis nesse novo espaço. A rodoviária de Cascavel foi inaugurada em 1987. Por aqui, passam em média 2 milhões de passageiros por ano, seja no embarque ou desembarque. Desde então, o local nunca passou por uma revitalização completa. Nesse tempo, a população acumula reclamações, seja na insegurança, com furtos, com moradores de rua e usuários de drogas pedindo dinheiro, e dormindo no espaço, e até mesmo no bem-estar dos passageiros. Os banheiros, então, foram anos de falhas estruturais flagrantes, com vazamentos, canos à mostra e falta de limpeza. A empresa que venceu a licitação terá 18 meses para concluir a obra. Os trabalhos estão lançados em aproximadamente 20 milhões de reais. E até que esse prazo termine, vai ser necessário muita adaptação e também paciência, seja de quem trabalha ou passa por aqui. Até lá, quem passa por aqui vai ficar de olho. E todos sabem o que precisa melhorar. Eu penso, assim, que a segurança e o bem-estar, o conforto para os passageiros aqui dentro é fundamental. É bom ter banheiros, assim, né, limpos e higienizados. Água, assim, também disponível, né, isso é bom para os passageiros. Tem que dar uma atenção especial nos banheiros, né. E uma coisa que a gente fica meio constrangido, é muito pedinte que tem por aí, né. Porque qualquer um entra e sai, né. Tem rodoviárias que não acontece isso, você tem que ter a tua passagem, tudo direitinho, né. Pois é, Wagner, a gente ouviu as pessoas que estão aqui ao redor e todo mundo tem essa possibilidade de falar, fazer aquela crítica e tudo mais. E o público, a população que usa o serviço, tem essa necessidade e quer ver essas melhorias acontecendo. E a gente sabe, 18 meses são um ano e meio. Até lá, ainda vai ter muito chão pela frente. E a gente já observa, rodoviária hoje é uma quarta-feira à tarde, já tem bastante gente parada por aqui. Muitas pessoas que estão esperando o próximo ônibus, ou até mesmo alguma pessoa que vai vir buscar para poder levar para casa. Ou até mesmo para alguma outra cidade. E todas essas pessoas também terão que se adaptar ao longo desse tempo. Porque, embora as obras comecem no piso superior, que vai estar vazio, daqui a pouquinho essas reformas vão vir para cá também. E quando tudo isso acontecer, vai ter que ter muita tranquilidade, muita paz. O pessoal vai ter que se adaptar um pouquinho. Mas, ó, o resultado final, como tudo promete, deve ficar muito bom. E a gente vai torcer por isso. Volto com você no estúdio. Segurança também está nessa promessa com essa nova obra. A questão do conforto para passageiros. Segurança, quando eu falo, é tanto para os usuários como para quem também trabalha na rodoviária aqui de Cascavel. A gente merece, precisamos. Passou da hora de acontecer essa obra. Um novo passo agora. Nós fazemos questão de acompanhar passo a passo, porque é um grande dinheiro que vai ser investido. É um valor público, ou seja, dinheiro de todos nós. Obrigado, Ovinha. Agora, meio-dia e 55, eu tenho um recado bem especial para você.